Olá, eu sou Lázaro Dobor, sou economista, professor da PUC de São Paulo, um colaborador antigo do Instituto Paulo Freire, mas também colaborador nos bons tempos do próprio Paulo Freire. Eu o conheci no Recife, no tempo 1963, o tempo diminuiu a raiz das lutas, as primeiras aulas de alfabetização. Depois, como exilado na Suíça, ele estava no Conselho Mundial das Igrejas, e mais tarde em programas da África. Eu trabalhei sete anos na África, o Paulo Freire, em particular, na Guiné-Bissau, ajudou ali a montar programas de alfabetização. Depois, voltando ao Brasil, junto com ele aqui na administração da Luísa Arundina, na prefeitura de São Paulo, eu tive a honra de prefeciar um livro dele, a pedido dele, o livro chama A Sombra Dessa Mangueira. Enfim, eu estou chamando isso porque é muito importante resgatar o legado de Paulo Freire, manter essa chama acesa. Isso aqui é uma visão humanista da sociedade, uma visão decente da sociedade. A gente apoiar todos os processos. Eu coloquei, aliás, no meu Face, três minutos do Paulo falando sobre a lógica do sistema da ditadura. Só no meu Face deu quatro milhões e meio de acessos. Tem muita gente sensível a essa mensagem, uma mensagem que é essencialmente democrática, decente, de redução da desigualdade, de respeito na sociedade. Vale a pena você se associar. Tem muita gente continuando esse trabalho. O Instituto Paulo Freire tem desenvolvido iniciativas muito importantes. Eu recomendo que vocês apoiem. Grande abraço.